Bem-vindos a um novo vídeo do 4GamesShow, a série de Assassin's Creed Unity. Vamos aí, eu terminei no vídeo passado, Alta Sociedade, é o vídeo 3. Vamos agora ao vídeo 4, vamos lá. Juventude Versalhes, você conquistou um troféu, obrigado. Vamos ao vídeo 4 agora, simbora. Quem não está acompanhando a história, ele tem um chefe lá, Delacierre, que ele é apaixonado pela filha, a filha corresponde, a tal de Elise, uma ruiva nota 10, nota 10, as ruivas são melhores. E aí ele estava dando uns pega num baile lá na filha, entrou na surdina, saiu na surdina, e encontrou o pai de Elise assassinado, e agora ele está sendo culpado de ter assassinado o pai de Elise, mas não foi ele. Vamos lá, vamos lá, carregando o jogo. Dá um som. Começou? Olha que foda. Na prisão. Avá. Não fui eu. Damian é que tinha faça. Tente piedade, por favor. Toda cálha é dividida em 3 mesmos. Eles estão nos matando. Avá. Oh Deus, misericordioso. Estão matando os prisioneiros aqui. Já chega disso, seu degenerado. Cara, na minha mãe Quem sou eu? Pra onde vou? Tá bem feita, hein? Tem um prisioneiro ali que eu tenho que falar, mas antes, olha que legal, as inscrições do morro à direita do macaco à esquerda, umas equações de física quântica e fusão a frio, o último prisioneiro era PHD, menos isso, no cu não, no cu não! Bem-vindo ao seu novo lar! Tá bom! Fala lá com o outro! Eita! Legal! Legal! Eita! Eita! É, é o que todos falam na cadeia, todo mundo é inocente. Vou fazer uma parada aqui, peraí. Passar aqui para o outro lado. Pronto. Melhor. Aí vocês podem ver o minima. No cu não! Ah, eu vou dormir, foda-se. Pô, cara, você tem um colchão na cadeia, tá reclamando o quê? Os outros presos nem estão tentando deitar. Bem feito, hein? Enquanto isso, o prisioneiro violonista... É, que toca violino. Violinista. Estava mandando ver. O que é isso? O que é isso? Onde você arranjou isso, Bigos? Não estou com saco para isso. Me devolva. Venha pegar. Você acha que consegue? Ok, os prisioneiros têm umas espadas dentro de madeira. Está bom para você? Está bom para você? Está bom para você? Está bom para você? Isso! E aí? Como é que está? Muito bom, meu irmão. Vamos ver se você também sabe se deve... E aí? Ainda vou desviar agora. Quer ver? Repita isso. Não tenho mais nada a dizer. Isso! Toma! Toma! Aí! Isso! Isso! Eita! Eita! Olha para a parede! O que está fazendo? Concentre-se! Concentre-se! E aí? Vai, garoto! Eu já tive que a Ré são mais duras do que você. Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu enviei metade das pessoas de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Melec. Eu conheci o seu pai. Pierre Melec? Pierre Melec? Nossa, parabéns. Ele é morrendo de sábios. Até mesmo que eu tenha... Que coisa, hein? Eu conheci o seu pai. Ah, parabéns. Ah, foda-se. Eu não me engano. Eu sempre te conheço. Eu não me engano. O que é? O seu pai era um assassino, Arthur. Ele deu a vida, lutando pela liberdade e da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à irmandade. E honrar a sua memória. E honrar a sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Ah, que seu culto, né? Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar ele. Eu ia falar outra coisa. E aí está dois meses depois, dois meses na cadeia, pegando sabonete no chão. Dois meses treinando. Como assim? Como é que esse cara está me treinando? Eu dei um couro nele? Pô. Viva la revolución! Viva la revolución! Vai, vai. Vai, vai. Não certo, vamos estar no fora. Você aí, pare! Não, vamos lá para valer! Mais uma quest de seguir. Tá trancado Proveja-me um pouco, pinguço Se algum dia estiver me amar, eu vou te assombrar pelo resto Ah, meu Saquear Opa Ao lute, ao lute Virou Red Dead Redemption Foi essa aqui Ai Não, não precisa se apressar por minha causa Ai Eita Acho que eu tenho que fugir Opa Ah, morri Nossa, foi bonito Olha que cena legal A iluminação do jogo está boa O cara enfriou a espada no meio Eu fiquei querendo brigar, era por eu ter fugido Que la merda Elis Elis Não, 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 não Não, 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 esse problema de entrar na janela do Assassin's Creed é terrível Esse problema Esse problema Tem até um vídeo na internet sobre isso Por aqui Por aqui Desculpa Desистir Não, 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 não É O que, eu morri e fiquei em pé depois? tem que me curar né estou esquecendo disso é que o aderro ele não vai para a luz não vá para a luz e o loja fica querendo não morrer para não ter que estar esperando a tela de loja e agora Agora eu me curei. Eita! Ok. Só tem duas possibilidades. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu não me rendo. Eu não me rendo. Está esperando o que, pinguês? É hora de pular. Por quê? A prisão afetou a sua cabeça, velho. A bebida já cuidou disso há muito tempo. Agora sobe aqui. Não consigo. É impossível. Esse é o limite de todo assassino, rapaz. Se conseguir estirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. Adeus, pinguço. Você, afaste-se da bancada. Merda. Vai, pula. Olha a cena. Maneiro. Ubisoft apresenta. Assassin's Creed Unity. Gostei, gostei. Agora que veio o crédito do jogo. Quatro vídeos depois. Veio o crédito do jogo. Tá bom. Ok. Divertido. Menos as telas de loja. Da sono. Eu vou comprar um livro de piadas de salão. Durante as telas de loja, eu leio piadas de salão para vocês. O que vocês acham? Por exemplo, você sabe como é que o Pinóquio descobriu que era um boneco feito de madeira? Ele foi bater uma e pegou fogo. Verdade. Verdade. Ainda está carregando? Opa. A iluminação do jogo está boa, hein? Elize? Que boas-vindas. Temos que ter muito cuidado. Ainda mais a coisa que houve. Elize, eu... Você não fez o bastante para retribuir a bondade do meu pai? Elize, por favor. Não pode acreditar que matei o senhor de la Certe. O seu pai não era o homem que você pensava ser. Nenhum dos nossos pais era. Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnaud. E eu sei quem era o seu pai. Imagino que fosse inevitável. Você é um assassino. Eu, uma templária. Eita. Você? Virou Romeu e Julieta. Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos. Agora tudo que eu posso fazer é vingá-lo. Eu juro pra você. Não tive nada a ver com a morte dele. Mas teve. Não. Não. Eu juro pela minha vida que não. Essa... Uma carta para meu pai no dia em que ele foi morto. Leia. É a carta que você jogou embaixo da porta e não leu. Isso é idiota. Que era um mestre de Lacerda. Descobri que um indivíduo em nossa ordem está tramando contra a tua vida. Rogo-lhe que fique atento à iniciação hoje à noite. Não confie em ninguém. Nem mesmo nos teus amigos. Que o pai da compreensão o guie. É. Eu encontrei no chão do quarto do meu pai. Fechada. Eu não sabia. Meu pai também não. Como eu poderia saber? Vai embora. Por favor. Sabe que ia dar merda? Você tinha que ter entregue essa carta? Perder uma pepeca ruiva da Elise, ó. Você não desperdiça na pepeca ruiva. Coloque nos comentários. Vocês já desperdiçaram a pepeca ruiva? Eu não estou falando. Eu fico jogando. Eu fico me divertindo. Eu fico falando merda. É. Pois é. Tela de loja. Então. Uma nova piada aí. Vamos lá. Contar piada. Enquanto está na tela de loading. Estava dois cowboys. Não. Esquece. Voltou aí. Depois eu conto a piada. Está carregando. Faz uma pegadinha. Vai. Opa. Olha lá. Perdeu a mulher. Está enchendo a cara. Clássico. Dor de corno. Você não troca essa camisa tem uns seis meses, né? Fala sério. Olha a Notre Dame ali. Está sendo construída, né? Catedral de Notre Dame. Então. Aí você pega essa... Fala assim. Além do Mokuris. Sei lá como é que era aquele nome do... Game of Thrones. Vamos lá. O que diabos isso significa? Eita. O que diabos isso significa? É o negócio do Catedral de Notre Dame, é imbecil. Paris. Paris agora está aberta. Você pode explorar a cidade ou jogar a próxima missão de um jogador para continuar a história de arma. Aqui na série, eu vou focar. Mas, ó. Eu acho que essa... Esse símbolo ali tem a ver com aquela rosa da Catedral de Notre Dame, aquela flor. Vamos lá. Memória completa. Foi. Preso. Foi mais um vídeo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, avaliem o vídeo. Assine o canal se não for inscrito. Acompanhe a série. Está legal. Está divertido. Muito grato por terem assistido. Beijo junto a todos. E que a força e seja com vocês. Até o próximo vídeo. E valeu. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon, que é um sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito.